Quanto vale um conhecimento que pode te fazer compreender como a realidade em que você vive funciona e como ter sucesso em qualquer área da vida, aquela área que você elege como a principal? Esse conhecimento não tem preço, mas você vai ter acesso a ele agora. Hoje eu vou dar sequência a uma série de vídeos onde eu estou ensinando como você pode aplicar na prática, no teu cotidiano real, as sete leis herméticas para atrair dinheiro. Por que dinheiro? Porque é o que mais me pedem para eu ensinar como você prosperar financeiramente. Então está aqui. Vamos hoje desvendar a segunda lei hermética, que se chama princípio da correspondência. Ah, você está chegando aqui agora e não faz ideia do que são essas leis herméticas? Sem problema. Em poucas palavras, as leis herméticas pertencem ao que nós chamamos de conhecimento oculto ou iniciático. inicialmente fechado a um grupo de pessoas, mas esse conhecimento atualmente está disponível a todas as pessoas que queiram ter mais sucesso em qualquer área da vida. As sete leis herméticas são um verdadeiro manual de como funciona a realidade em que nós vivemos e como nós podemos manejar essa realidade, manipular essa realidade, para alcançar uma vida mais próspera. Olá, Anoéticos! Vocês estão prontos para mais uma dose de conhecimentos práticos sobre como prosperar? Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu vou me apresentar. Eu sou Mabel Cristina Dias, sou médica de formação e pesquisadora voluntária sobre a consciência humana. Sou cofundadora da Escola Noeses, uma escola iniciática para os tempos modernos, que tem como objetivo ajudar você a ter uma vida extraordinária, nada menos do que isso. Esse é o meu objetivo. Muito resumidamente, no vídeo anterior eu falei sobre a primeira lei hermética, como você aplica a primeira lei hermética para atrair dinheiro. Essa primeira lei hermética é a lei do mentalismo, que diz, o todo, tudo que existe é mente, o universo é mental. Nós vimos que você cria a sua realidade através da sua mente. A sua realidade não é por acaso, ela é criada pela sua mente. E lá eu fiz um questionamento, como está a sua mente? Quais são os conteúdos que habitam nela? Quais são as suas crenças? Essas suas crenças são favoráveis ou não à prosperidade financeira? As suas crenças te limitam, te seguram ou permitem o crescimento contínuo nessa área? Olha, se você não assistiu ao vídeo anterior dessa série, eu peço que depois você volte lá, assista, para que você consiga compreender melhor como trabalhar as suas crenças, para que elas criem uma realidade mais abundante para você. Então, foi sobre isso que eu tratei no outro vídeo. Hoje, nós vamos falar sobre a segunda lei hermética, ou o princípio da correspondência, que diz, o que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Muito enigmático isso, não? É. Mas dá para a gente destrinchar aqui. Quando a gente diz que o que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está embaixo é como o que está em cima, nós não estamos falando que isso seja igual, tá? É similar, parecido. Ou seja, as coisas se assemelham em diferentes planos da vida, se nós respeitarmos as diferenças próprias de cada plano. O que isso significa? Que apesar de cada dimensão da existência ter características próprias, as regras que valem em planos superiores valem nos inferiores. Vamos lá, vamos destrinchar. Aí você pode me perguntar, Amabel, o que é em cima, o que é embaixo? Boa pergunta. Compreenda que do universo, neste mundo material que a gente vive, existe uma estratificação, planos. Por exemplo, no ser humano, nós podemos ver três planos bem distintos, característicos, o plano físico, material, o mental, a nossa mente, e o nosso espiritual. O físico é denso, palpável, tangível. O mental é mais sutil, não dá para pegar, e o espiritual ainda mais sutil. Mas todos esses planos coexistem em cada um de nós. De uma forma correspondente, isso se aplica também aos planos da existência, o que nós conhecemos, de uma forma equivocada, como dimensões. A dimensão A, B, C, D, infinitas dimensões. Nós estamos aqui agora, nossa consciência, na terceira dimensão, como é conhecida popularmente. Ok? Então, nós vivemos em uma realidade de três dimensões, onde as coisas têm comprimento, altura e profundidade. Três medidas do espaço. Três planos. Nós vivemos nesta terceira dimensão que as pessoas conhecem como uma dimensão material, material, feita de matéria. Acima da terceira dimensão, nós temos a quarta dimensão, conhecida também como astral, com as suas diferentes camadas. O astral inferior, o astral superior, e vai, são várias camadas. Acima dela, nós temos a quinta, a sexta, e assim por diante. São infinitas as dimensões da existência. Quanto mais elevada, mais sutil, mais imperceptível, menos material, menos densa, mas elas existem e elas nos influenciam igualmente. De uma forma correspondente, nós, seres humanos, somos seres multidimensionais. Nós temos um corpo físico, mais denso, mas também temos outros corpos chamados sutis. Corpo energético, o corpo emocional, o corpo mental inferior, o mental superior, o corpo búdico, e por fim, o corpo átmico. Esses sete corpos em nós ocupam dimensões diferentes, que têm características diferentes, mas que obedecem às mesmas regras. Esses corpos são diferentes, mas eles conversam entre si, eles se interpenetram. os corpos mais sutis ou elevados influenciam o nosso corpo físico e o corpo físico interfere nos demais corpos. Quer um exemplo? Se você está doente fisicamente, sentindo dores, isso repercute negativamente no seu estado emocional se você for uma pessoa apenas reativa. Sua dor faz com que você fique muito irritado, por exemplo. Por sua vez, se a sua mente está perturbada, caótica, e isso interfere negativamente na saúde do seu corpo físico. Isso é, você começa a somatizar, trazer para o corpo físico problemas da sua mente, os seus medos, a sua ansiedade, a sua preocupação, sua tristeza, sua raiva. Na Noeses, essa nossa escola iniciática para o homem moderno, a nossa primeira aula, a que eu dou, é exatamente sobre os sete corpos. Tamanha a importância desse conhecimento para que os alunos da Noeses aprendam já de cara a criar uma realidade extraordinária para si, levando em consideração que eles não são só esse corpinho físico. Existem várias camadas de nós em outros planos, mas que se conversam. O que eu quero dizer com isso? quanto maior o estado de consciência de uma pessoa, ou seja, quanto maior a capacidade dessa pessoa perceber como funciona a realidade, mais ela se aproxima da mente do todo. Essa mente da consciência uma, essa mente tem uma percepção total e infinita da realidade. E se a sua percepção é grande, maior será a sua capacidade de criar uma realidade mais favorável. Quanto maior a sua percepção da vida, mais alegria você tem, mais amor, mais prosperidade, mais criatividade para você resolver as adversidades que surgem no seu caminho. Então, resumindo, uma vida com menos problemas repetitivos, uma vida que seja mais fluida, mais plena. Então, voltando ao assunto de hoje, a lei da correspondência ou segunda lei hermética diz que o que vemos na terceira dimensão aqui é o reflexo do que está na quarta, na quinta e assim por diante. Por exemplo, se existe uma guerra espiritual no astral, isso se manifesta no plano físico. e vice-versa. Assim como a paz. Então, apesar de estar sob a influência dos mesmos arquétipos construtores, cada dimensão da realidade se manifesta de diferentes maneiras, já que a substância, a matéria que constitui cada uma dessas dimensões é diferente. Cada dimensão vibra em uma frequência diferente, tem uma frequência própria que a caracteriza. Compreende? Nós veremos a lei da vibração em outro vídeo, no próximo, tá? Aí nós vamos falar sobre vibração. quer ver algumas diferenças interessantes? Quanto ao tempo de manifestação da realidade, da criação mental, né? Pela nossa intenção, pelo nosso pensamento, essa manifestação, ela acontece de uma forma mais rápida na quarta dimensão em relação à nossa terceira dimensão. Aqui tem um fator redutor que faz com que aquilo que a gente pense não seja criado na nossa realidade tão rapidamente, de forma instantânea. Por isso, nós temos que dar espaço e o tempo necessários para aquilo que a gente deseja se manifestar na nossa realidade, sem duvidar, sem ter ansiedade. Na quarta dimensão, você pensou, criou na hora. por isso, é preciso lá ter maior domínio do pensamento e do sentimento, já que são esses que criam a realidade. Se a gente tem pensamentos caóticos, sentimentos negativos, imagina, a gente já está criando aqui embaixo a realidade de uma forma super rápida e a criar um caos na nossa vida. Conforme nós ascendemos para dimensões superiores, as formas continuam existindo, porém, vão ficando cada vez mais mentais. Na quinta dimensão, que é a dimensão mental, nós começamos a perder a forma. Nós temos mais um corpo de luz, mas os arquétipos continuam atuando, assim como a criação mental. vai sentindo o que eu estou querendo dizer para você. Nas dimensões superiores, um ser consegue transferir todo o conhecimento, toda a sua informação a outro ser, apenas de forma mental. Através do que? De blocos de informação. não é através da palavra, mas sim blocos de informação que são captadas pelo outro, o outro já decodifica. Mas, nós não precisamos ir para a quinta dimensão, algo tão longínquo para nós, para observar esse princípio hermético da correspondência, pois todo o conhecimento que nós precisamos está dentro de nós, de uma forma holográfica e também na natureza, a qual nós devemos prestar bastante atenção. Os antigos faziam isso. Por exemplo, os antigos chineses construíram toda a medicina chinesa através da observação da natureza. Quer ver uns exemplos palpáveis? A correspondência de árvore com a experiência humana. Segundo a filosofia chinesa, que eu estava falando aqui agora, nós temos a raiz, que é a terra, a matéria, nós temos o tronco, que é o ser humano, e a copa dessa árvore é o céu, o espírito. Assim como nós, sofremos a influência da matéria e do espírito. Quer ver outros exemplos? Se você pegar aquela frutinha seca, as nozes, se você tirar a casca, você vai perceber nas nozes que ela se parece com o cérebro e não à toa elas fazem muito bem para o nosso cérebro. Da mesma forma, se você pegar um feijãozinho preto, aquele feijãozinho ele tem uma forma de rim e ele faz muito bem para o rim. Um outro exemplo, fractais. Se você pegar uma planta, você vai ver que as ramificações dela reproduzem a forma dessa planta como um todo. Se você pegar nas costas das praias, tal, da geografia, nas costas, regiões costeiras dos continentes, vocês vão ver sempre as mesmas formas se repetindo. isso são chamados fractais. Assim como o grande está no pequeno, o pequeno está no grande. Quarto exemplo, o modelo do átomo se assemelha muito ao do sistema solar. Então, no átomo nós temos os elétrons que orbitam em camadas em volta do núcleo central, assim como os planetas orbitam em camadas em torno do Sol aqui no nosso sistema solar. outro exemplo, os vasos sanguíneos do nosso sistema circulatório se assemelham aos rios que nós vemos na natureza. Da mesma forma, os quatro elementos terra, água, ar e fogo correspondem à nossa carne, sangue, mente e espírito. Da mesma forma, uma semente carrega dentro dela toda a informação, todo o projeto de uma árvore. um outro exemplo, na forma espiral das galáxias nós podemos ver a correspondência com a nossa evolução. Cada volta dada na nossa evolução nós chegamos ao mesmo ponto de saída só que num nível acima ou abaixo dependendo do que nós fazemos. Então, a evolução ela vai acontecendo assim, vai para o mesmo ponto só que numa freqüência acima, numa oitava acima. A mesma coisa acontece com a entropia. Existe a entropia física e mental. Existe uma tendência à desordem com o tempo em um sistema fechado. Na física nós chamamos isso de entropia. Então, um sistema fechado, se for deixado, ele vai entrar em decomposição. A nossa mente também, se a gente não coloca foco na mente, uma ordenação que depende da nossa vontade, do nosso querer, de uma decisão firme, de não nos perdermos em pensamentos repetitivos e negativos, a nossa mente vai tender para a desordem, para o caos, que é o que a gente mais vê hoje em dia, as pessoas com caos mental. E um último exemplo, as qualidades da mente do todo estão embutidas na centelha divina que habita, que existe em nós. Como? O todo se reflete na supermônada, que se reflete na mônada, que se reflete no eu superior, que se reflete na alma de cada ser. Isso a gente fala mais profundamente na escola no ESS. Assim como o que está em cima está embaixo e o que está embaixo está em cima. O que está fora está dentro e o que está dentro está fora. ou seja, a sua realidade exterior, que você chama de realidade, seu mundo, é uma projeção do seu mundo interior, das suas crenças, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas percepções de mundo. Então, se você quiser saber como você está vibrando, basta você analisar a sua realidade. Então, nós vimos até agora como são abundantes os exemplos dessa lei da correspondência. As coisas não são aleatórias. Para quem tem olhos de ver, vai ver que existe uma semelhança, uma correspondência. Mas aí você me pergunta, Mabel, como é que eu posso usar isso na prática? Basicamente, é você começar a usar as qualidades que você recebeu do todo, criatividade, inteligência, amor infinito, você recebeu holograficamente em si. Use essas qualidades do todo que você recebeu holograficamente em si para fazer suas próximas escolhas. Como é que o todo cria? Ele cria sem parar. O todo é benevolente, é abundante, é criativo, é amoroso, é justo, é saudável. Todas essas qualidades arquetípicas do todo já existem em você, esperando para serem vividas com intensidade, só depende da tua decisão. Veja, tudo se origina da mente infinita do todo e de uma forma holográfica é projetada através dos arquétipos em cada dimensão. e esses arquétipos precisam ser vivenciados para que a sua vida flua. Novamente, na Noésis nós trabalhamos profundamente os arquétipos que nos regem. Então, vamos resumir agora para dar uns exemplos? A segunda lei hermética diz que existe uma correspondência direta entre diferentes níveis da realidade e que os padrões e leis que governam o universo grande, macro, governam o universo micro, pequeno do indivíduo? O macro se reflete no micro e vice-versa. Em outras palavras, o que acontece no plano mais sutil espiritual ou mental da gente se reflete no nosso plano físico e vice-versa. como é que a gente pode usar isso para criar uma realidade financeira mais interessante? Vamos lá, aplicação prática. Aplicar a lei da correspondência para ganhar dinheiro envolve entender que a forma como você pensa, como você sente internamente, vai refletir diretamente nas circunstâncias externas da sua vida. É um espelho. O que você tem dentro, você cria fora. E o externo reflete o interno. Por isso que nós devemos aprender daqui já uma coisa, de cara, não deixar que o externo ruim interfira em você, tem que ter autodomínio. A chave aqui é alinhar os seus pensamentos, as suas emoções e a sua ação, a sua atitude com esses princípios de abundância e prosperidade que existem no universo no todo para que isso se manifeste na sua realidade física, através da sua criação mental. Então, vamos lá, você precisa ter uma mentalidade de abundância, você precisa cultivar essa mentalidade de que não existe escassez, você precisa acreditar fortemente que existe riqueza suficiente para todos no universo, neste mundo. A forma como você pensa sobre o dinheiro vai afetar diretamente a sua capacidade de atrair e manter a riqueza. então, um exemplo, pratique afirmações diárias que reforcem a ideia de abundância, como por exemplo, o dinheiro flui para mim facilmente e de forma abundante. Reprograme a sua mente. Segundo, reflita sobre seus pensamentos e as suas ações. Os seus pensamentos e crenças devem corresponder às suas ações externas. Não dá para você pensar de um jeito e fazer de outro, concorda? Isso é incoerente. Então, se você acredita firmemente que você pode ser uma pessoa bem sucedida financeiramente, as suas ações devem refletir essa crença, devem ser coerentes com essa crença. Por exemplo, se você acredita que pode começar um negócio bem sucedido, você deve começar a tomar medidas concretas para realizar isso. Como, por exemplo, criar um plano de negócios, buscar investidores, construir todo esse negócio na prática. Não fica só na cabeça. terceiro lugar, correspondência de valores. Você precisa alinhar os seus valores internos com as suas metas financeiras. Quando as suas ações externas correspondem aos seus valores internos, aquilo que você tem como mais nobre dentro de você, você vai criar um fluxo natural de energia que vai atrair a prosperidade, porque você está em ressonância. Exemplo, se um dos seus valores importantes na vida é a integridade, você precisa se assegurar de que as suas práticas comerciais sejam éticas, íntegras. Isso não apenas atrai clientes leais, mas também cria um ambiente de trabalho muito positivo. Não dá para você ter um valor e não usar esse valor no mundo físico, não pode ter essa separação. um quarto item, é preciso ter equilíbrio interno e externo. Então, você tem que procurar manter um equilíbrio entre mundo interno, pensamentos, emoções, sentimentos, com o seu mundo externo, que tem a ver com ações e resultados. O equilíbrio dinâmico promove harmonia, bem-estar, fluidez financeira. Procure, então, meditar regularmente, todos os dias, para você ter uma clareza mental e emocional sobre os próximos passos. Use essa clareza para tomar decisões financeiras mais acertadas, mais estratégicas, para estar atento a novas oportunidades de ganhar dinheiro, de multiplicar seu dinheiro, de criar valor no mundo. Então, vamos a alguns exemplos práticos na vida financeira, né? Por exemplo, nos investimentos. Estude os padrões de sucesso em investimentos anteriores que você fez ou que outras pessoas fizeram e foram bem-sucedidas e aplique esses padrões, aquelas coisas que se repetem em suas próprias decisões de investimento. Então, se você perceber que investidores de sucesso seguem uma disciplina rigorosa, que eles fazem uma análise detalhada antes de investir, não fazem nada no susto, adote esses hábitos na sua prática de investimento. Modele, então, as pessoas que têm sucesso na área de investimentos. o modelar o que é? É a correspondência. No âmbito de negócios e empreendedorismo, procurem observar os negócios bem-sucedidos. Aqueles que você diz, nossa, que sucesso, né? Eu gostaria de ter uma empresa assim. E procure identificar, através do estudo dessa empresa, quais são os princípios que ela segue. Então, comece a aplicar esses princípios no seu próprio negócio, se isso está em conformidade com seus valores internos. Então, se empresas bem-sucedidas no seu critério investem em inovação e bom atendimento ao cliente, você deve fazer o quê? Mesma coisa, implementar essas características, essas estratégias no seu próprio negócio para atrair e reter clientes. Isso parece óbvio, né? Mas tem uma lei por trás. A lei do modelo, da repetição de padrões, dos arquétipos. No desenvolvimento pessoal, por exemplo, você precisa melhorar o seu desenvolvimento como ser e observar como isso se reflete na sua vida financeira. Então, invista em cursos de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de desenvolvimento financeiro. O conhecimento adquirido e a melhoria da sua mentalidade, lembra? Tudo começa na mente. Tudo isso vai se refletir em melhores decisões e resultados financeiros. Para você ter dinheiro, você precisa ter uma mentalidade para ganhar dinheiro, para multiplicar o dinheiro. É isso que eu estou querendo dizer. E você pode modelar coisas que acontecem no universo, você pode modelar pessoas de sucesso, você pode se conectar com toda a abundância do universo, porque essa abundância já está dentro de você. Isso é lei da correspondência. Você não está separado do universo, da abundância do universo. Procure construir relações comerciais, de negócio, refletindo esses valores nas suas interações. O ganha-ganha, nós não estamos separados. Se você tratar os seus colegas de trabalho, os seus clientes com o respeito, a honestidade que você deseja, que é a lei de ouro, você vai criar um ambiente de trabalho positivo, você vai atrair mais oportunidades de negócios, mais oportunidades de ganhar dinheiro. Onde está a dificuldade de aplicar a segunda lei hermética? Não existe dificuldade. Dificuldade está na sua decisão. Vou aplicar ou não? Vou estudar mais isso e me aprimorar? Resumindo, lei da correspondência. O mundo interno e externo estão intimamente conectados. Não adianta você querer ganhar dinheiro se a tua mente está escassa ainda. Tem que mudar a mente, tem que limpar as sombras. Você precisa alinhar seus pensamentos, sentimentos e ações com princípios de abundância e prosperidade que existem no universo e ter, assim, os exemplos são infinitos de que essa prosperidade existe. Não me diga que não existe. E não é a questão de sorte, é a questão de conhecimento e aplicar esses padrões universais que governam tanto o macrocosmo quanto o microcosmo. Assim, nós vamos criar um fluxo de energia e dinheiro é energia. Fluxo de dinheiro. Atrai riqueza, sucesso financeiro e você leva essa riqueza para o mundo. A saída para tudo isso é buscar autoconhecimento. É trabalhar a sua mente através da auto-observação, você se sacar, perceber o seu comportamento, a qualidade dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, as escolhas que você faz e por que faz essas escolhas. Você precisa buscar o conhecimento de como funciona a realidade, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa série de vídeos. Nós estamos explicando como funciona a realidade, as leis imutáveis do funcionamento da realidade. Lembra, conhecimento é poder, poder de fazer novas escolhas e ter novos resultados. . . . . . . . . . Amém.